O nosso compromisso é construir projetos autênticos inspirados na realidade da sua sala de aula para o apoiar na missão de construir o nosso futuro. Área de integração. Uma única escolha. Nove caminhos possíveis. Um projeto interativo, versátil e flexível, feito com base na realidade desta disciplina. Um manual dividido em nove temas problema, apresentados em fascículos independentes, em separado para tornar a sua pasta mais leve. Pensado para motivar o aluno e apoiar a ação insubstituível do professor, este projeto é um instrumento de trabalho versátil, capaz de responder e de se adaptar aos diversos contextos e realidades escolares. Todos os temas problema são apresentados através de uma estrutura intuitiva, clara e motivadora, repleta de esquemas, imagens e fotografias apelativas, com um texto sucinto que destaca o essencial, acompanhado por diversas atividades e projetos entusiasmantes com base na atualidade, para apoiar uma prática letiva dinâmica, inclusiva e determinada. Em paralelo, encontrará informação exclusiva para o professor e identificação dos recursos digitais disponíveis na escola virtual. Na escola virtual, terá acesso a todos os recursos digitais. Jogos, Quiz EV, Gerador de Testes, EV Stories, Audio Sínteses, PowerPoint sobre todos os temas problema, recursos editáveis para facilitar o seu trabalho e uma grande e exclusiva novidade, a área de projetos da escola virtual. Todos estes recursos estão relacionados e interligados através do manual interativo, possibilitando total flexibilidade e adequação ao ritmo da sua aula. Desafiamos o aluno a ser ativo, a refletir sobre o mundo atual, a explorar a multidisciplinaridade, a desenvolver projetos em grupo e a partilhar os seus resultados, a aprofundar as aprendizagens, a sistematizar a matéria através de esquemas conceptuais, Cada um dos temas problemas inclui integrado um caderno de atividades com exercícios diversificados, motivadores e que se focam na promoção do estudo autónomo e na consolidação dos conhecimentos essenciais. E para si, se aceitar partilhar este projeto connosco, disponibilizamos um dossier, também este organizado por tema problema, para permitir total articulação com o manual, com todos os materiais disponíveis em formato digital e editável e outros materiais com estratégias pedagógico-didáticas diversificadas para o ajudar a otimizar o trabalho. Um projeto integrador, versátil e flexível. Um só projeto. Um só código. Todos os temas problema na sua mão e na dos alunos. O melhor aliado no ensino profissional.